A Ana e o Tiago têm um motivo para estarem felizes assim. É que hoje é um dia especial. A gente está recebendo aqui cerca de 100 crianças da Rede Pública Municipal de Ensino e está ministrando para elas um conteúdo sobre a importância dos animais silvestres permanecerem livres na natureza e a gente está proporcionando para elas algumas vivências, como por exemplo a soltura de pássaros silvestres e a destruição de gaiolas. Os animais foram recuperados de cativeiros ilegais. O número de pássaros presos em 2024 diminuiu em relação ao ano passado. Em 2023 nós tivemos 2.751 animais silvestres apreendidos em todo o estado do Espírito Santo. Em 2024 até o mês de maio nós tivemos cerca de 754 animais apreendidos. A gente observa uma redução significativa de quase 50%. Isso demonstra que a sociedade está se conscientizando da não manutenção desses animais em cativeiro. Todos os animais silvestres que a gente aprende a gente destina para os setas do Ibama, que é o centro de reintrodução de animais silvestres no estado do Espírito Santo. E lá eles passam por exames para verificar a saúde deles, ficam de quarentena. Depois de passarem pelo processo de readaptação e o processo também de fortalecimento feito pelo Ibama, 30 desses passarinhos estão prontos para finalmente poderem voar por aí. São atos simbólicos, mas que tem o poder de despertar a consciência ambiental para que essas crianças tenham atitudes mais saudáveis em relação aos animais silvestres e ao meio ambiente de um modo geral. Passarinho pode ficar dentro da gaiola? Não, porque se o pássaro ficar na gaiola, as asas dele vão ficar muito fracas. Aí ele só vai ficar dentro da gaiola e não vai conseguir voar. Lição aprendida. Gaiolas quebradas. Sem as grades, como diz o poeta, aos que atravancavam o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Afinal, lugar de passarinho é aonde? Na natureza. Música Música Música